E aí galera, tomara que vocês tenham gostado Mais um evento que teve aqui em Piracicaba De encontro de motos Um grande abraço a todos Compartilhem e deixem aquele like no canal Um grande abraço a todos Até o próximo evento galera Muito obrigado aí Compartilhem nas redes sociais Obrigado Obrigado